A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, espero que esteja tudo bem em casa. Eu sou o Rui. O meu colega Marcelo. Hoje vamos começar a aula com um pequeno aquecimento, um tabata, dois exercícios, 20 segundos de exercício e 10 segundos de descanso. Olha, vamos para a parte de uma meitada real. Primeiro vamos ter um circuito com 6 exercícios. Vamos trabalhar na metodologia, 20 segundos de exercício e 15 segundos de descanso. São 4 rodas, sempre temos cerca de um minuto de descanso e o que era ruim. Bora lá pessoal. A CIDADE NO BRASIL 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 A BECAUSE NO BRASIL A przyjempe inna Pessoal, espero que tenham gostado, acompanhem realmente os nossos vídeos e montem o Santos. Até à próxima!